A Rio Cable é a pioneira internet banda larga de Macuco. Há mais de 15 anos no mercado, a empresa sempre prezou pela inovação tecnológica. Pensando sempre no melhor para a cidade, a Rio Cable trouxe para a Macuco que existe de mais moderna em conexão de rede, a fibra ótica. Com uma equipe profissional e especializada, desenvolvemos o que há de mais moderna em conexão de rede em Macuco. Com a internet 100% fibra ótica da Rio Cable, você terá mais estabilidade e velocidade, possibilitando a você ter muito mais qualidade para compartilhar bons momentos. Assista vídeos, mande mensagens, pesquise, joga online e aproveite todos os benefícios que a internet em fibra ótica pode te oferecer. Tenha a melhor internet da cidade na sua casa. Planos de até 200 MB. Isso mesmo, 200 MB de velocidade dentro da sua casa. Já pensou? Agora você pode! Rio Cable. O mundo passa por aqui. Na hora de comprar os seus medicamentos e perfumarias, não perca tempo. Vá direto na Farmácia Líder. Aqui você encontra uma equipe especializada, além de atendimento farmacêutico em tempo integral, para melhor lhe atender. Na Farmácia Líder, você encontra uma ampla linha de medicamentos e toda a linha de higiene e alimentação para o seu bebê. E para quem gosta de manter o corpo e a beleza em dia, temos uma linha completa de suplementos e produtos estéticos. Venha para a Farmácia Líder. Aqui temos os menores preços e os melhores descontos da cidade e região. Temos convênio com a Farmácia Popular. Estamos em Macuco e em Trajano de Moraes. Farmácia Líder. Ninguém é líder por acaso. Adrenalina Sobre Rodas. Tudo para a sua bike e moto. Aqui você encontra acessórios, mecânica especializada, um amplo espaço com todas as bikes do momento, atendimento de qualidade e oficina com assistência técnica e manutenção para bikes e motos. Na Adrenalina Sobre Rodas, você pode comprar a sua bike. Por isso, não perca tempo. Comece a pedalar já. Faça-nos uma visita. Adrenalina Sobre Rodas. Rua Jackson de Melo, Centro Macuco. O Grupo Prisma está presente no mercado há 27 anos, atuando na região sudeste do Brasil. Com presença no Rio de Janeiro, Búzios, Rio das Ostras, Araruama, Itaguaí, Teresópolis, Campos dos Goitacazes, Macaé, Macuco e Cachoeiras de Macacu. A Selix Ambiental é especializada em coleta, transporte, varrição e destinação final dos resíduos. Contando com coletores treinados e uma frota renovada para minimizar a emissão de gases poluentes, a empresa realiza a separação e a coleta de resíduos gerados em domicílios, comércio e hospitais dos municípios. A preocupação com o meio ambiente também se revela no prazo da coleta de resíduos, estabelecido com rigidez para evitar a exposição dos mesmos. Um sistema integrado de logística, com indicação de rotas alternativas e comunicação, garante o cumprimento dos prazos de coleta. Selix Ambiental Ação! Eu sou o Fred, o garoto propaganda da Sol e Neve. Eu devia estar hibernando como urso normal, mas agora que eu descobri as delícias da Sol e Neve, só tenho uma coisa a dizer. Sai da toca, galera! Não perca tempo, saia da toca e venha experimentar as delícias da Sol e Neve. Petit gâteau, sopa de chocolate, açaí, picolé, paleta e outras sobremesas que vão deixar o seu dia ainda mais gostoso. Sol e Neve, Praça Professor João Brasil, Centro, Macuco. Açougue no vilhão! Nós temos uma mercearia completa. E é claro, trabalhamos com todos os cortes especiais. Carnes suínas e bovinas. Açougue no vilhão! Aberto todos os dias para receber você, cliente amigo. Açougue no vilhão! Qualidade e eficiência acima de tudo! Praça Professor João Brasil, Centro Macuco. Em Macuco, você precisa conhecer Nado Rações. Trabalhamos com diversas marcas de rações, medicamentos, gaiolas, coleiras, correntes, celas, botas, churrasqueiras e muito mais. Temos uma diversidade de produtos, além do bom atendimento a você, cliente amigo. Nado Rações, localizado no Centro de Macuco, próximo ao Posto de Saúde. Casa do Peixe, restaurante e choperia. Com muito espaço e comodidade, estamos preparados para receber você e a sua família. Temos um cardápio diversificado com as melhores porções e pratos especiais. Todas as terças e quintas, temos rodízio de pizza no forno à lenha. Tudo isso acompanhado com uma grande variedade de bebidas, com a tradicional cerveja gelada e aquele delicioso chope. Venha nos fazer uma visita. Casa do Peixe, restaurante e choperia em Macuco. Localizado no bairro Nova Macuco, próximo ao Posto Petrobras. Doutor Adivar Exposto e Doutor Jean Exposto, conheçam nosso consultório voltado para o seu tratamento dentário e bem-estar. Com uma equipe completamente capacitada e pronta para o tratamento imediato e com atuação em diversas áreas. Preventivo, colocação de aparelho, prótese, restauração, clareamento, estética, entre outros. A ótica alta visão tem a loja mais exclusiva da cidade, a melhor loja e os melhores preços. O nosso compromisso é sempre manter o padrão de qualidade. Trabalhamos com a melhor tecnologia e o atendimento da ótica alta visão, nem se fala, né? Venha para a ótica alta visão. Armações a partir de R$ 79,90 e tudo em até 12 vezes no cartão. Aqui você encontra os melhores óculos, com tecnologia e o melhor preço. Óticas alta visão. Rua Van Erwen, 111 Centro Cordeiro. Expo Macuco 2018 é aqui na TV interior. Oferecimento Rio Cable Telecom. Bom pessoal, já dizem por aí, né? E eu acredito que esse é um pensamento de algum sábio. Para ser um grande homem, precisa ter uma grande mulher ao lado. E eu estou aqui do lado da primeira dama no sítio de Macuco, Andréa Boareto. Andréa, último dia de festa. O pessoal é super feliz, sorrindo. Eu também estou vendo o sorriso no rosto de Bruno. Fala para mim do sentimento de ver essa exposição funcionar. Ah, meu amigo, a palavra é gratidão, né? Gratidão a Deus por nos permitir viver esse momento de tanta alegria. De colocar em minha vida uma pessoa que é tão especial, uma pessoa que é tão guerreira, que é um pai, é um marido, é um namorado, é um excelente administrador dessa cidade, que faz tudo com muito amor no coração. Então, assim, o resultado não poderia ser diferente, né? Quando você faz com amor, quando você se dedica, quando você está presente, que isso é muito importante, e tem uma equipe que ninguém faz nada sozinho, tem uma equipe fantástica do lado, só pode ser sucesso. Então, assim, a gente agradece muito a Deus, pede, assim, a Deus proteção para cada amigo, para cada pessoa que está do nosso lado. Vamos fechar com chave de ouro, se Deus quiser. E agora, daqui a pouquinho já tem outros eventos, já tem final do ano. E como que administra o tempo? Assim, graças a Deus eu sou um pouquinho próximo de vocês, eu conheço, e você que está administrando lá. Bruna administra a cidade, e quando chega em casa, você está lá cuidando das crianças. Como que você faz para se dividir e resolver também os problemas dentro de casa com ele? Claro, né? Além de um excelente administrador, é um excelente pai, é um excelente marido. Eu falo até que é um namorido, né? Porque ele se faz muito presente na minha vida, nas minhas decisões, faz muito presente na vida das meninas, faz questão de estar presente na vida escolar delas, na vida pessoal, né? Estamos aí com uma adolescente já, né? A Ana Beatriz vai fazer 15 anos, e a Ana Clara tem 12. Mas, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. A palavra é gratidão. Gratidão por Deus ter colocado na minha vida uma pessoa tão especial. E com certeza o Macuco já está vivendo um novo tempo, né? É, um novo tempo se faz agora, né? Graças a Deus! Então, pessoal, não sai daí. Daqui a pouquinho você vai conferir o Super Show com João Lucas e Marcelo, aqui na cidade de Macuco. Bom, pessoal, nós estamos agora aqui no estande da Prefeitura Municipal de Macuco. Ao meu lado, o diretor de turismo Maurício Góes. Hoje, último dia de festa, sucesso total. Fala pra gente, como que está o sentimento de ver tudo sendo muito bom, tudo correndo da melhor forma possível, e ainda com a nossa Carina sendo vencedora aqui da Expo. Em primeiro lugar, boa noite. O sentimento hoje é aquele sentimento, é a hora que você dá aquela relaxada e fala assim, realmente fizemos o melhor. Elogios e mensagens, assim, vêm de todos os lados. Tanto pelas redes sociais como pessoalmente, né? A gente não para, é abraçado a todo momento pelas pessoas. E isso aí é o que há de mais gratificante. É a certeza de ter acertado, né? E ter feito do jeito que nós nos propomos a fazer, né? Então, assim, hoje eu estou felicíssimo, né? Super feliz, desde o primeiro dia. Mas, assim, eu acho que a palavra que fica, eu sempre vou dizer. Quando você faz um trabalho desse, o que fica é a gratidão. A gratidão, ela é muito importante. A gratidão aos pequenos, àqueles que estão ali. Porque os elogios, o Rafael, não vêm só pela beleza, entendeu? A beleza, talvez, por eu estar à frente e organizando, as pessoas já esperam um pouco isso. E se surpreendem, a gente quer que se surpreenda, sim. Mas, assim, a limpeza de banheiro, a organização da festa, uma festa limpa, bonita, montada, com cada detalhe, isso é importantíssimo, entendeu? E é isso que a gente tem recebido. As pessoas falam, ah, porque é vindo de você, tá, tudo bem, eu agradeço muito. Agora, eu quero, assim, render elogios e gratidão aos garis, ao pessoal da limpeza, à guarda municipal, ao pessoal de apoio todo que trabalhou, à polícia que está aí, entendeu? A cada um, ao Edivano que trabalha comigo, que é fantástico, e é meu braço direito, entendeu? Então, eu acho que isso, sem essas raízes, sem esses braços, você não consegue fazer nada, entendeu? Então, agora, é a hora só de agradecer, né? Fizemos, sim, uma festa linda. Hoje, eu pude andar, hoje, por incrível que pareça, no parque todo, e ver que um dos sonhos do Bruno começa a se realizar, né? Fica, eu estava ali pensando e falando, agora fica uma missão grandiosa, que é fazer ano que vem, se Deus quiser, e nos der vida e saúde, uma festa ainda melhor, né? Nós ganhamos crédito, o governo de Bruno ganha crédito, entendeu? E ganha crédito, e isso vai ficando cada vez maior, né? A gente vai montando uma coisa cada vez maior. Então, isso é fantástico. Fantástico, a festa é a festa, né? É a festa, realmente. Tudo perfeito, tudo perfeito. Sabe, não vi briga, não vi nada de ruim acontecer, e estou realizado, entendeu? Realizado, espaços bonitos, bem pensados, funcionando, vendendo, né? Na atual situação do Brasil, e principalmente do estado do Rio, eu vi pessoas, as pessoas estão felizes, porque aquela que faz o docinho vendeu, a que faz a canjiquinha vendeu, aquela... E é essa a nossa intenção. A nossa intenção é valorizar as pessoas, é dar dignidade às pessoas, e é fazer o que as pessoas acreditem nelas mesmas. Porque tem muitas... Muitas das vezes as pessoas falam, ah, eu não vou, porque eu não vou vender. E como é bacana você poder mostrar um macarrão que é feito na sua terra, um artesanato que é feito na sua terra, entendeu? Uma coisa bacana, legal, e as pessoas vêm. E... Hoje eu fui na indústria de comércio aqui, mas fui na feira de artesanato, gastronomia, saí de lá realizado. Porque, assim, todas as pessoas estavam vendendo, estavam, sabe, fazendo propaganda, entregando cartão. Esse é o nosso propósito. Então, assim, Deus é Deus, eu falo que Deus é fantástico, né? Deus é muito melhor pra mim, e eu agradeço muito pouco a Ele, por tudo que Ele faz por mim. Mas, assim, eu saio com saldo mega, ultra, super feliz, entendeu? E agradecido. Graças a Deus, e a gente comemora por isso, no próximo ano, você que está nos assistindo, venha pra Macuco, pra você também, experimentar esse cheirinho de Expo, que infelizmente, está acabando nesse domingo. Bom, pessoal, último dia de festa, nós estamos na cidade de Macuco, Expo Macuco 2018, ao meu lado o prefeito Bruno Boareto. Bruno, com certeza, o sentimento é de dever cumprido, tudo funcionando bem, todo mundo elogiando a festa. Fala pra mim, o que está passando agora aí, na cabeça e no coração? Esperando acabar, né, esse restinho aí, pra gente poder comemorar de verdade, o sucesso total. Quatro dias intensos, muita atividade, sem um empurrão, sem uma briga, sem uma confusão. e assim, com todos os objetivos alcançados, né? A feira da indústria de comércio, um sucesso, a nossa exposição do microempreendedor individual, lá com os artesãos, parte da culinária, enfim, sucesso total, varandão cultural, sucesso total, enfim, todos os eventos, concursos leiteiros, 50 anos de concursos leiteiros, não podia ter sido melhor. Fizemos uma homenagem ali, emocionante, reconhecendo as pessoas que carregaram, né, por esses 50 anos aí, o concurso leiteiro, enfim, shows maravilhosos à noite, público maravilhoso. Então, a gente está muito feliz, muito satisfeito com o resultado final. E o mais importante, a exposição de uma cuco, a gente já está começando a poder chamar de feira, a gente teve realização de negócios aqui dentro, proprietários de uma cuco, de novilhas leiteiras, por exemplo, venderam algumas, teve um boi aqui que foi vendido por 18 mil reais, do pessoal que veio expor, né, várias outras frentes aqui que foram abertas, negociadas, então, assim, acho que gira a economia, gira oportunidades, isso que é importante. Estou muito feliz de poder estar virando essa página, trazendo o movimento durante o dia para o parque de exposição, porque não era a tradição de uma cuco, a gente ficava resumindo ao show à noite, era tipicamente noturno, e quem viu esse parque domingo, sábado, né, hoje e ontem, pode ver o quanto melhorou, precisamos evoluir, melhorar, precisamos, mas já foi um outro patamar, estou muito feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Chegou as louquinhas Fechamos Louca Louquinha Tá um empiladinho Tá um caixadinho Você me achou que é Tá louco Louca Louquinha Tá um empiladinho Tá um empiladinho Você tá solzinha É João Lucas e Marcelo De MCK9 Tu fãs do sertanejo Com cerveja da sacote Pepeira e louquinha Agora eu quero ouvir O gritinho da louquinha Mais um ano Sou Lucas e Marcelo Que a gente Para você Menina da sonha Tá querendo me amar E da louquinha Vai ser do ciro devagar Vai que morre Guilherá E empilada Se movimenta E empilada Se movimenta Pra baixo Pra cima Pelo vestido E empilada Se movimenta E empilada Se movimenta Pra baixo Pra cima Quero ver se escuro E virar se movimenta Se movimenta Pra baixo Chega de um dia A pertença Segura A pressão A pressão Mais uma A pressão E empilada E empilada